Música Presidente do STJ reestabelece bloqueio milionário contra empresa investigada na operação falso negativo O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que havia determinado a retirada do bloqueio judicial de cerca de 10 milhões de uma empresa investigada na operação falso negativo A operação apura irregularidades na aquisição de insumos durante a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal Em relação à empresa que teve os recursos bloqueados, são investigados delitos como o direcionamento ilegal de licitação e o superfatoramento de produtos e serviços A operação apontou ainda o envolvimento de diversos gestores vinculados à área de saúde do governo do DF E em razão do foro, por prerrogativa de função de uma das autoridades investigadas, todas as medidas cautelares, inclusive a indisponibilidade de bens foram determinadas pelo Conselho Especial do TJ Mas com a perda de foro do investigado, as ações foram encaminhadas à primeira instância que julgou o mandado de segurança e determinou a suspensão do bloqueio judicial No STJ, o pedido de suspensão do bloqueio foi apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Segundo o ministro Humberto Martins, os autos demonstram que a empresa investigada não possui patrimônio suficiente para assegurar eventual ressarcimento que venha a ser determinado pelo Poder Judiciário no futuro Situação que pode acarretar prejuízo milionário aos cofres públicos Por isso, ele determinou o reestabelecimento do bloqueio